Oiê, tudo bem? Hoje nós vamos contar pra vocês a história do gato xadrez. Vamos lá? Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato trecho. Era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão chapéu que pulou do barranco. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ronron. Era uma vez um gato verde. Ele era previçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou desta história, que conte outra vez. Tchau, tchau.